11 pessoas morreram depois que o teto de um ginásio desabou no nordeste da China. Segundo as autoridades, 19 pessoas estavam no ginásio no momento do acidente. Quatro fugiram e outras quatro foram retiradas com vida dos escombros. Uma investigação inicial sobre o colapso descobriu que os construtores colocaram um tipo de vidro vulcânico no telhado. Com as fortes chuvas, esse material se expandiu, causando o colapso da estrutura.